E hoje eu vou falar de um novo favorito do momento, que chegou pra mim, daquele site Outlet que eu vivo falando aqui no canal, que é da Amy Perfumes. E gente do céu, esse perfume aqui exalou o dia inteiro na minha pele, eu fiquei assim ó, fascinada, porque normalmente os perfumes que exalam o dia inteiro, chega-se até enjoativo, só que esse não me enjoou. Eu tenho muito problema aqui, o enjoo dos perfumes e ainda me dá dor de cabeça, eu passo mal. Tem perfume, gente, que eu fiquei até com vontade de vomitar já. Então por favor, se você quer um perfume assim pro dia a dia, pra você ficar super fina aí no seu trabalho, em qualquer ocasião da sua vida, fica até o fim desse vídeo. Esse perfume é pra uma mulher que gosta de se vestir de alfaiataria pra ir trabalhar no escritório, ou até uma mulher que trabalha em casa com uma roupa casual, super dá pra vocês usarem em casa também. É um perfume pra usar todos os dias, mas ele é muito, muito chique, muito chique mesmo, então você vai ficar chique todos os dias da sua vida. O perfume que eu tô falando aqui é o Live Irresistible, gente do céu, que perfume extraordinário. Esse perfume aqui é viciante. Eu vou contar aqui pra vocês todas as notas, que é essa fragrância, e é muito difícil ter um perfume que as especiarias ficassem evidente. Então eu vou explicar pra vocês tudo e mais um pouco, então fica até o fim do vídeo. Nas suas notas de saída tem frutas, mas você não sente fruta aqui não, tá gente? É o que eu mais senti foi o âmbar, que é uma nota que eu já vou explicar um pouquinho dela aqui pra vocês. Tem abacaxi, tem tangerina, tem a toranja e tem flores também, que é a rosa nas suas notas de saída. Nas notas de coração tem o maracujá e a pimenta, por isso que esse perfume fica tão apimentado, tão assim ó, sensual, pra você arrasar em qualquer ocasião da sua vida. Não é engraçado, tem chocolate Praline, só que você não vai sentir chocolate nesse perfume. Bonilha, patchouli, âmbar, miscar e raiz de ozes. Na verdade fala ore, gente, não é ozes. Então tem muita especiaria, e as especiarias são muito sensuais. Por quê? Eu vou explicar o porquê pra vocês que as especiarias são mais sensuais, porque elas são animálicas, né? Por mais que não existe mais pegar nada de animal, porque isso é, acho que, até crime, né? Fazer perfume com coisa de animal. O âmbar é uma nota que tem cheiro muito de pele, gente. Sabe quando a gente vai pra praia e sente aquele cheiro de pele quando a gente tá no sol? Não é o cheiro do fio solar, tá, gente? É o cheiro quando a gente sai do mar mesmo, que é aquele cheiro meio salgado. Porque o âmbar, ele remete, né, ao vômito da baleia, que é um cheiro... Então imagina, né, o vômito da baleia, ela deve comer alga, ela deve comer um monte de coisa, né? Mistura ele com o sal da água salgada, porque realmente quando dá vômito o negócio fica boiando no mar. Então remete muito a essa nota animálica, mas ela é artificial, tá, gente? Eles não pegam mais, é muito raro um perfume pegar algo natural como o âmbar, que é raríssimo de achar no mar. Então eles fazem no laboratório, pegam moléculas de várias coisas e vai e coloca nos perfumes, que remete a esse cheiro, que lembra esse cheiro, que é o âmbar. E esse cheiro, ele é muito afrodisíaco, vamos dizer, porque é animálico, né? Então ele traz aquela sensação de cheiro de pele, aquela sensação como se fosse uma coisa ardente também, porque tem pimenta. Então, gente, é um perfume extremamente sensual pra vocês arrasarem pra namorar, pra usar pra trabalhar, pra você se sentir mais sensual, pra você levantar o astral na sua semana. Porque tem dias na semana que a gente não quer nem levantar, vamos falar a verdade. Muito obrigada, gente, sério, por terem ficado até o fim do vídeo. Esse perfume é pra você levantar o astral e pra você despertar aquela mulher maravilhosa que existe dentro de você, super decidida e guerreira. Então, fica a dica, se você quer ficar super, super imponente, usem esse perfume. E usem também roupas de alfaiataria junto, usem sapatos com um bico mais fino, que aí remete mais a empoderamento. E também usem acessórios mais quadrados, triangulares, que também remete a mulheres poderosas. E ó, um beijo, galera. Muito obrigada por ter ficado até o fim desse vídeo.